Oi, joi, joistinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu faço meu bolo de banana Pra fazer esse bolo, vai o quê? Basma De banana, né? Ó Na massa vai umas 10 bananas E essa aqui eu quero pôr naquela forma assim Que fica caramelizado Vai ovo, açúcar, óleo Farinha de trigo e fermento Então vamos começar derretendo O açúcar pra fazer o caramelo Vou pour água aqui, né? Ui, desfocou! Não! Câmera! Pra nós fazer o caramelo Aí, vocês estão vendo já em joinhos Ih, a câmera, a câmera aí Câmera, o que tá acontecendo com você? Câmera! Oi! Voltou! Bora gente, eu vou deixar aqui na boca do fogão Até ela virar um caramelo E não vou ficar mais mexendo, tá? Vou deixar ela secar e virar um caramelo Primeiro vou fazer isso, porque depois Vou picar todas as bananas Aqui, depois vou fazer a massa Pra gente colocar aqui e levar pra assar Olha, já está dourando Eu não mexo com colher, porque perde muito, né? Se você mexer com colher aí, vocês podem ir fazendo assim Mexendo, porque senão ela queima só do lado Aí, ó, eu mexo aqui Mas tome muito cuidado, tá gente? Porque é perigoso Eu gosto quando fica assim mais claro Eu não gosto do caramelo muito queimado Então, olha, pra mim já vou desligar já, ó Porque com a quentura aqui da panela, né? Ela vai ficar mais queimadinha um pouco Agora eu vou ficar mexendo ela assim Até ela esfriar um pouquinho Pra ela ficar um pouco reta Não ficar um caramelo só aqui no meio, olha Acho que essa assadeira está torta Então eu vou ficar mexendo aqui assim, olha Já já ela vai endurecer, ó É rapidinho Olha como ela escureceu um pouquinho mais Na hora que eu desliguei Porque como a panela está quente, a assadeira Se eu parar de mexer, ela vai ficar só no ladinho Então vamos ficar fazendo malabalismo aqui, ó Tá cheiroso, né? Tá, né? Ó, olha que cor bonita Uau Ela tá ficando durinha, ó Ela tá mexendo tanto, ó Já vai, tá bom Eu acho que se a gente tiver uma assadeira retinha Se você deixar assim, não precisa ficar fazendo isso, né? É sinal de que essa assadeira já foi buzada bastante É, já trabalhou muito A assadeira velha que faz bolo bom Ó, ó Pronto, já está bom Agora eu vou descascar as bananas e vou cortar assim em rodelas E vou pondo aqui Bananas bem maduras, né? Estão bem madurinhas Como eu tinha essas bananas bem madurinhas Eu falei assim, vou fazer no bolo Porque a gente comprou e a banana madurou muito rápido Porque tá muito calor E quando a gente viu, já tava madura assim, ó E até mais gostoso assim, que fica docinho, né? Bem docinho E essas daqui tá mais maduras Então essas daqui eu vou pôr na massa E esse aqui eu vou fazer a decoração dela Agora vamos cortar em rodelinho Bolo de banana, quanto mais banana a gente pôr mais fica gostoso, né? É mesmo, né? E gente, vocês gostam de bolo de banana? Comentem muito este emoji de banana É muito bom, né? É muito bom E esse bolo é fácil, tia do joinha? É fácil Acho que o mais trabalho que dá é caramelizar É mesmo Agora vamos colocar as bananas picadas Aqui, ó Vocês podem cortar do jeito que vocês preferirem As bananas ou assim, redondinhas ou encompridinhas Eu gosto de assim, ó Redondinhas Ó, tá meio firme já o caramelo, né? Já, já Bastante banana Bastante banana Aqui eu tinha dez bananas Vamos ver se vai todas Já, olha, já coloquei aqui, ó Tudo bonitinho Porque depois eu vou virar o bolo Pra ficar assim, bem bonitinho, né? E aqui, na massa, eu vou picar as bananas Ou se você quiser amassar, pode amassar também Mas eu vou deixar só picadinha Olha, gente, como essas bananas também maduras Se eu não fizesse o bolo, nós iria perder as bananas Ou dá pra fazer também aquele sorvete, né? Hummm É, né? Muito bom aquele sorvete Faz sempre que a gente não faz de casa, hein? Hum, se vocês quiserem joinhos Comenta aqui que a tia do joinha ensina pra vocês Um sorvetinho de banana Fit Só que nem parece que é fit de tão gostoso É, né? E é muito bom É surpreendentemente bom É Música Nossa, parece que tá acelerando, gente Não tá não, meu Parece que tá mesmo Não parece que acelerantes são Aqui Olha isso, gente Que rapidez pra cortar a banana É que a banana é molinha Oh, mas olha, a gente cozinheira é outro nível Se fosse eu, eu tava nem na metade picando essas bananas Ainda ia tá picando na tábua Música Música Eita, que agora tá aqui de tudo A banana Minha gente Música 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 Agora vamos pôr os ovos Deixa um cantinho para bater os ovos Música 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 Vamos pôr a farinha aqui, ó E vamos mexer Vamos colocando umas pouca farinha Para não empolotar Porque a gente não tá batendo a batedeira Nem no liquidificador, né? Música 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 Muito facinho, né gente? Óbvio E só isso de ingredientes? Só isso Ai, faltou o pó royal que a gente vai colocar também Música Música Agora vamos entrar com o pó royal, fermento quinto, né? Música Música Assim está pronta a massa do bolo Agora a gente vem aqui e coloca aqui, ó Dentro da assadeira, ó Música Olha quantas bananas Música Música Nossa, mãe, eu acho que se misturar Nutella também Será que não fica bom, não? Música 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 Eu acho que fica bom, né? Se vocês fizerem, Janinho Depois volta aqui para comentar se ficou bom Música Mas eu acho que deve ficar bom, hein? Eu acho que sim Gente, vamos colocar no forno Olha que eu comecei a fazer o bolo Já deixei o forno ligado Pra pré-quecer, vamos Tcharam Até já O bolo já ficou pronto, ó Já deixei esfriar um pouquinho E tá ó, maciozinho Olha que bonito E eu vou me informar aqui nessa tapa Eu vou centralizar aqui, tá? Ansiosos pra ver, gente? Um, dois, três e... Jum! Opa! Bora ver... Uau! Nossa, gente, olha isso Olha o cheirinho da banana Pode ser cheiro de banana, gente, ó Hummm Nossa E assim, ficou o resultado, minha genga Desse bolo de banana da tia do joinha Hummm Agora vamos cortar e experimentar, né? Hummm Uau! Olha que macio que ficou Gente, eu acho que eu vou lá pegar uma bola de sorvete Nossa, é mesmo Fica muito bom, né? Hummm Uau! Uau! E quantas bananinhas Olha como que ficou, gente Olha! Ficou bem frufinha, bem macia, mas... Agora vamos experimentar, ó Hummm Hummm Deve tá muito bom Ih, pode comer também Uma canelinha Quem gosta de canelinha Pode pôr aqui Mas se alguém da família não gosta Então vocês não põem na... Assim, na massa Aí pode pôr assim, na hora E comer Hummm Hummm Tá supinto, ó E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixa um like E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau!